Multivet Pet Shop e Clínica Veterinária, o melhor e mais completo pet shop da cidade. Há 11 anos em Querência, na Avenida Cuiabá, número 1200. Quem anda pelas ruas de Querência vê que há obras em diversos pontos da cidade. Mas com certeza uma das obras mais emblemáticas do momento é a revitalização da Avenida Cuiabá, que segue a todo vapor. O local contará com paisagismo, passarela central, iluminação pública e sistema de drenagem das águas das chuvas, além de 208 vagas para estacionamento ao longo de toda a avenida. Serão investidos no total mais de 746 mil reais, todos os recursos próprios do município. O secretário de Serviços Urbanos, Adilson Mendonça, detalhou os trabalhos na Avenida Cuiabá. É uma obra que ela deu, você mesmo sabe, né, deu uma polenzinha, mas é sempre o prefeito Fernando Guggen fala. O prefeito fala que para benefício tem que ter sacrifício. Aí foi sacrificada as árvores, é onde tirou as sombras, mas vai vir outras árvores, não é daquele jeito, mas uma árvore mais pequena, mais bonita, que até vou falar o nome dela, que é para a população conhecer, quem conhece, que é o Brinco de Índio, é muito bonita, vai ficar muito linda essa avenida com essas árvores. E o benefício é os estacionamentos, a pessoa pode ver, né, a filmagem mesmo está aí filmando os carros todos estacionados. Isso vai ficar uma perfeição, iluminação, tudo, é no Tijolim Pever, é o que nós temos hoje, é de melhor do país hoje, é de calçada, seria esse Tijolim. Então isso vai ser muito importante para o crescimento de querença. E ao que terminar essa avenida aqui, nós estamos passando para a central também, que o prefeito já até prometeu, nós fizemos uma reunião com os vereadores. A Avenida Central também, para o ano que vem, a gente já está fazendo estacionamento. Adilson, aí ali na Avenida Sul, a gente também acompanha, que tem obras acontecendo. Fala um pouquinho para a gente do que vem sendo feito nesses outros pontos da cidade. É, aquela questão, as cabeceiras, sempre que tem menos água, a gente está fazendo. Por exemplo, nós fizemos aqui de frente a Estrela do Sul, né, para baixo um pouquinho, fizemos uma parte dos estacionamentos. E também ali para baixo, também aqui, vamos continuar com ele, não esse ano, mas para o começo do ano, vamos continuar até descendo, até naquela rua que vai para o mais ali, que é a Rio Grande do Sul, né, vai ganhar um estacionamento também o ano que vem. Obrigado.